Você já se perguntou o que é essa tal de transformação digital que tanto empresas grandes quanto empresas pequenas falam por aí? E o que agilidade tem a ver com isso? Aposto que você já ouviu por aí essas palavrinhas. E se você chegou agora aqui no canal, eu sou a Jé e conto mais pra você sobre o meu dia a dia como mulher agilista. Os meus vídeos vão ao ar todas as quartas-feiras ao meio dia. O fato é que a transformação digital está mudando o mercado. A experiência que você oferece para os seus clientes tem que ser dinâmica e contínua. O digital está entrando nas empresas para movimentar processos estáticos, lentidão e desconhecimento do seu consumidor. E é por isso que a transformação ágil tem um papel tão importante nesse processo todo. E pra começar a falar de agilidade, a gente precisa tirar esse viés. Que ser ágil não significa necessariamente ser rápido. Um trem-bala, por exemplo, ele é muito veloz. Ele atinge velocidades espetaculares. Mas ele não consegue desviar de algum perigo que porventura esteja na frente. Ele não consegue mudar rapidamente seu percurso. Então, ser ágil tem muito a ver com ser adaptável. Exemplo, um leopardo que consegue correr, capturar sua presa, desviar, pular a árvore. Ele é muito mais ágil. Então, a agilidade tem tudo a ver com responder rapidamente às mudanças. As empresas precisam ter time to market. Elas precisam estar presentes agora e não daqui a 10 dias. A informação é ao vivo e a cores. No vídeo passado, eu abordei com vocês o mindset ágil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link caso vocês queiram assistir. Hoje eu vou complementar pra vocês os quatro domínios da agilidade que são muito importantes de estarem presentes nessa transformação ágil. São eles negócio, cultura, organizacional e técnico. Quando falamos da esfera negócios, estamos falando aqui de como estruturamos nossos produtos, de entrega de valor pro nosso cliente, de benefícios, ROE, gestão de metas como o KR. No domínio cultural, estamos falando aqui de uma área bem sensível, porque estamos falando de pessoas. De como a gente consegue promover a melhoria contínua, a motivação e a autonomia dos times. Também falamos de liderança. No ágil, a gente sai daquela cultura de comando e controle pra uma liderança muito mais flexível e adaptável. Aqui também falamos de uma cultura voltada pra experimentação e multidisciplinaridade. Organizacional. Nesse domínio, as pessoas confundem muito, achando que a transformação ágil está apenas aqui, na mudança da forma de trabalhar. Mas já estamos vendo que não, não é mesmo? Então, nessa esfera, aqui sim, falamos de processos, de fluxo de trabalho, de frequência da entrega de valor pros nossos clientes, na formação e estruturação dos times. No técnico, já falamos de escolher melhor a nossa infraestrutura. Hoje se fala muito em irmos para a cloud, pra nuvem. Aqui a gente fala de ferramentas voltadas pra automação, pra analytics, pra qualidade, ferramentas DevOps. Ou seja, tudo aquilo que a gente consiga buscar a nossa excelência técnica. Então, pra termos agilidade, a gente precisa trabalhar todos esses domínios. Não dá pra deixar alguma dessas esferas pra trás e achar que a gente tá fazendo uma transformação ágil, porque não estamos. Alguma coisa vai falhar no meio do caminho. Um ponto muito importante também é que todos esses aspectos precisam permear todos os níveis da organização, desde o estratégico até o tático. Então, nós precisamos que todas as camadas de liderança da nossa empresa sejam sensibilizadas com essa mudança nesses quatro domínios. E não ache que nessa transformação ágil, um dia a gente vai acordar e falar Pronto! Sou ágil! Agora eu consigo responder melhor os meus clientes, ser mais flexível, responder melhor as mudanças, ter mais margem, recorrência e escalabilidade. Isso é um processo contínuo. A gente precisa inspecionar e adaptar-se continuamente. Por isso que o ciclo PDCA é tão importante. E num vídeo passado, eu também contei pra vocês de como implementar esse ciclo contínuo de PDCA. Vou deixar aqui nos comentários, então, a descrição também desse vídeo, caso vocês queiram, então, entender como implementar essa melhoria contínua através do PDCA. Existem várias formas de como implementar a agilidade. E esse é o maior objetivo do canal. Eu te contar aqui e eu compartilhar com vocês toda essa experiência nessa jornada. Mas uma em especial que eu quero pincelar aqui é com relação aos times de alta performance. Entendemos que os times que buscam alta performance, eles são primeiramente multidisciplinares. Ou seja, trabalha tanto a TI quanto negócios juntos. Aqui a gente não tem mais aqueles silos. Ah, eu sou da tecnologia. Ah, eu sou do negócio. Todos trabalham juntos em prol de resolver um problema pro nosso cliente. Aqui também os times precisam ser estáveis. Não dá pra acreditar que ficar mudando o tempo todo, a gente não vai perder produtividade. Por isso que aqui tem um papel muito importante o RH. E tanto se fala em RH ágil. De como que o RH consegue contribuir nessa transformação. Os times também precisam ser auto-organizáveis. Aqui a gente para de ter essa micro-gestão. Espero que tenham gostado. E se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu vou adorar interagir com vocês. E gente, eu não sou cringe não, tá? Eu uso cabelinho aqui do lado, tomo café da manhã, falo bom FDS. Mas não sou cringe não, tá? Até mais, pessoal!